Salve, salve amantes da simulação, eu sou Marcos Jurumon, estamos aqui mais uma vez com HR Skins, fazendo um lançamento, por que não, ainda está em tempo, hoje a gente vai fazer a segunda skin do pack que ele trouxe aí da São Cristóvão, e esse aí é o Garcia, na versão G8800, na HR, que está com uma nova identidade visual aí, como vocês estão vendo, é que você encontrar, as skins de hoje, você vem para cá, é um G7, né, 1800, e esse São Cristóvão aqui, ó, amarelo, azul, amarelo, de amarelo aqui, é azul, branco e vermelho, tá, esse é o carro que a São Cristóvão, né, uma outra opção, que tem, que foi feito pela HR, né, pelo G7 1600, 6x2, tá, e aí para comprar, aqui, ó, anotou o nome lá, o modelador, anotou a skin, anotou o modelo, se tiver alguma particularidade na skin, pega aí o prefixo, ou conversa com, 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 com HR, que você vai, poder ter a sua dúvida sanada, tá, aqui é o telefone, a chave, faz o pix, e envia para ele, comprovante o nome, é, artista, né, molder, qual mod que é, se tiver alguma particularidade no mod, também, né, e por enquanto, tá, e não tá, é, pegando encomenda, tá, é, fi, você tá achando que, tem gente que faz skin de graça, né, tem gente que não faz, tem fila de espera, é, porque esse menino aí é bom, viu, você tá doido, então tá aí, viagem curtinho, fica comigo, aí a versão, provavelmente deve ser a, o primeiro, ou até a original, né, Beleza? 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 Vamos lá. 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 Chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.